A Polícia de Trânsito de Dille apreendeu dois veículos pesados por incumprimento das regras. A Polícia de Trânsito de Dille apreendeu duas viaturas pesadas por não obedecer as regras dos Ministérios dos Transportes e Comunicações e Interior que proibem o movimento dos pesados durante o dia. Estas devem pagar multa de 75 dólares americanos. O comandante do Trânsito de Dille, inspetor Domingos Gama, pede por isso à população que informe a polícia no caso de ver a circulação dos carros pesados durante o dia. Domingos Gama disse que não vai autorizar as empresas que tentam pagar subornos aos membros da PNT-A-Li. Entretanto, os Ministérios do Interior e Transportes e Comunicações emitiram já um despacho relativo à proibição da circulação de veículos pesados e os que transportaram contentores durante o dia. Estes devem circular entre as sete da noite e seis da manhã. Juvenal da Silva, na reportagem. Aduhetam informação factuais não atuais. Gata-haluha, inscreva-se no canal RTTL e atende botão notificação. For comentário, não vai tuta-la na mídia social Sira-Selec. Gata-haluha, inscreva-se no canal RTTL e atende botão notificação. Gata-haluha, inscreva-se no canal RTTL e atende botão notificação.